Olá, muito bem-vindos à última edição. Uma nova Veja está nas bancas ou então chegou à sua casa, se você já for assinante. Eu estou aqui com o Marcelo Marti, editor de artes e espetáculos de Veja, para conversar sobre esta nova edição que tem na capa David Bowie. Na verdade, não um David Bowie. Múltiplos David Bowies. Múltiplos David Bowies, não é isso? Como tinha de ser, né? Exatamente. É uma edição histórica essa de Veja, pelo menos no que diz respeito à capa, não é, Marcelo? Sem dúvida. O que vocês inventaram aí? É, como todo mundo sabe, o Bowie morreu no domingo passado, aos 69 anos, vítima de um câncer, e causou uma comoção, né? Era o tipo de assunto que pediu uma resposta forte nossa, e o jeito de traduzir isso, né, o dado essencial da personalidade do Bowie, que é essa multiplicidade aí de caras, foi partir para essa ideia usada aí, né, de ter 12 capas, né, uma coisa... São 12 capas diferentes que estão chegando às bancas. Cada uma com uma fase do Bowie, cada uma com um trecho, né, de uma letra fundamental aí do cantor, né? Então, para que as pessoas entendam, né, os assinantes vão receber uma dessas capas aleatoriamente, as outras vão estar nas bancas, se você for um aficionado do Bowie, você pode correr atrás delas, pode procurar uma, todas. Eu vou te dizer que eu mesmo estou tenso para saber qual que vai chegar na minha casa. Qual que vai chegar na sua casa? Qual que você preferiria, Marcelo? Olha, tem várias, mas eu acho que é a do Aladdin Sane, que é aquela que ele aparece com um raio cortando o rosto, essa do Piratinha aí, que é da fase Diamond Dogs, ou mesmo aquela do Zig Stardust, enfim, acho que eu sou um cara mais Bowie clássico ali das pessoas, né? Bowie clássico, ali dos anos 70, né? Dos anos 70, exato. Marcelo, as pessoas às vezes, a gente vê isso várias vezes, as pessoas às vezes se incomodam quando a Veja não chega às bancas com um assunto político forte. Por que dar David Bowie numa capa de Veja? Olha, diversas razões. Eu acho assim, primeiro, dentre todas as estrelas que você tem, clássicas aí do rock, do pop, talvez ele seja o que melhor define a categoria, né? Pop, né? Pop, e ele extrapola a simples questão da música, era um artista que atuava, né? Praticamente foi um pioneiro do videoclipe, né? Foi uma pessoa que mudou, assim, que lançou comportamentos, né? Desde esse cabelo vermelho, as botas... Vamos ver a primeira dupla da reportagem? Você chamaram o Bowie de Estrela das Estrelas. É, ele... É isso, né? É meio que resume essa ideia que você está tentando passar, né? É, tem uma ideia que a gente colocou, enfim, que ele é mais do que uma estrela, né? Você tem estrela, por exemplo, Mick Jagger, né? Um Bob Dylan, mas ele não, ele é uma verdadeira constelação, né? Porque a atuação dele é muito diversificada, né? E é daqueles que deixaram marca, de fato, em várias áreas da cultura, né? Da moda, a gente tem até uma outra página da reportagem extensa, né? Mostrando não só as mutações, mas as diversas modas que ele lançou, né? Mas coisas de comportamento também, né, Marcelo? A androginia, a liberdade sexual que os jovens mostram hoje... É tributária de alguma coisa do Bowie, por exemplo, né? Certamente. E eu diria que nisso ele foi, não só, né? Ele permitiu, né, que os jovens, digamos aí, se soltassem nesse sentido, que... Aliviou a angústia de muita gente, né? Aliviou demais a angústia, como foi visionário, né? Hoje você tem a chamada geração Z, aí, com uma sexualidade difusa, né? Um comportamento totalmente libertário, que é muito tributária do Bowie, né? E eu gostaria de dizer outra coisa também, que é o seguinte, eu acho que o Bowie, no fundo, a grande mensagem dele é pela liberdade, assim, né? E até num sentido, né, de defesa de valores aí ocidentais, né? Por exemplo, você vê que o governo da Alemanha, depois da morte dele, divulgou um comunicado aí, agradecendo o papel do Bowie com a música Heroes, né? Da chamada fase berlinense dele, ali, dos anos 70, que falava sobre dois amantes ali, que viviam sobre a opressão ali do Muro de Berlim, de como eles venceram, né, esse medo, né? E, segundo o governo alemão, o impacto cultural do Bowie ajudou muito a derrubar o regime opressivo ali, né? Foi uma das coisas que tiveram um papel, né, pra quebrar o gelo, né? Rasgar a cortina. Rasgar a cortina. Enfim, um libertário, né? Uma pessoa... Liberdade é uma palavra importante quando se fala de Bowie. Muito bem. Então, merece não só uma capa, como 12, certo? 12 capas e até mais, mereceria o dobro disso. Muito bem. E pra que os nossos leitores, que vão na linha dura, querem sempre política, nós temos algo muito importante a entregar a eles nesta edição. Uma verdadeira bomba, eu diria. Uma verdadeira bomba. Fiquei estarrecido. Vamos ver. Embora não surpreso totalmente. Exatamente. Vamos ver a primeira dupla da reportagem. Pagamentos no exterior. A foto mostra Dilma Rousseff, Lula e o marqueteiro João Santana, que foi o grande estrategista das campanhas eleitorais que levaram os dois à presidência. E o que que essa reportagem mostra? Pela primeira vez há indício, claro, uma carta que está em poder da Polícia Federal, redigida pela mulher e sócia do João Santana, a Mônica Moura. Essa carta foi endereçada a um dos operadores do Petrolão, indicando contas no exterior. Não se sabe ainda com clareza para que serviriam essas indicações de conta. A reportagem desmiúça essa história. Mas o fato é que tem aí um dado ligando o marqueteiro das campanhas petistas ao esquema, ao esquema, por excelência, de desvio de dinheiro público. O que me impressiona é isso, é que quanto mais se cavuca ali, mais se descobre que tudo está embrincado, um escândalo está ligado ao outro. É realmente impressionante isso. Para usar a metáfora das estrelas, não tem nenhuma estrelinha da constelação petista que se mostre alheia às estripulias do Petrolão. Até o João Santana que fazia aquela cara de paisagem, não sei o que vai se mostrar aí. É importante ler a reportagem, é um indício importante. A carta foi achada em posse do... Dificílimo dizer o nome dele, provavelmente vou dizer errado, mas não importa. Zvi Skornik. É muita... É muita consoante. Muita consoante, muito i. Mas ele era o operador do estaleiro de Singapura, Keppel Fels, que operou obras bilionárias com a Petrobras e que foi implicado em... A participação dele no esquema foi revelada pelo Pedro Barusco, né? Aquele funcionário de terceiro escalão que tinha conseguido poupar 90 milhões de reais roubando da Petrobras. Terceiro escalão, 90 milhões, imagina os outros. Imagina o segundo e o primeiro. Muito bem. Então, obrigado pela sua visita. Aqui é a última edição, Marcelo. Eu que agradeço. Boa leitura a vocês. E nós encerramos hoje com a música Heroes, que o Marcelo Marti mencionou. Aquela que ajudou a derrubar o Muro de Berlim. E que deixe um refrão aí, uma mensagem para vocês. Nós podemos ser heróis apenas por um dia. Muito bem. Muito bem.